Música Uhul! Que divertido! Xiii, José! Acho que já já vai chover. Melhor entrar. Ah, não! Só quero ficar mais um pouquinho. Música José, vamos pra casa. Tá bom. Hora de entrar. Música José, é melhor você se secar. Senão vai ficar resfriado. Eu tô ótimo. Atchim! Que tremedeira é essa? Ai, ai, ai. Tá muito frio aqui dentro. Frio? Isso tá muito estranho. Deixa eu medir sua temperatura. Música Você está com muita febre. Pegou um baita de um resfriado. E o que faz o resfriado passar? Deixa eu ver. Um remedinho. Qual é o sabor? Esse é sabor? Remédio. Eca! Quero sabor morango. Mas sabor morango não tem. Então eu não quero. Atchim! Essa injeção é ótima. É só uma picadinha. Ah, injeção não! Música Calma, José. Não vai doer nada. Então por que você não toma no seu braço? Atchim! Porque eu não estou doente. E uma sopa bem quentinha. Sara também. Boa ideia, José. Mas se não funcionar, vai ter que tomar o remédio. Prontinho. Que delícia. Música Ai, ai, ai. O que foi, José? Minha garganta está doendo. Xiii, José. Você não está bem mesmo. Vamos cuidar de você. Senão não vai conseguir nem comer as coisas que mais gosta. Nossa! Nem bolinho e sorvete? Não. Ah, não. Quero ficar bem logo. Vou me cuidar. Música Remédio com gosto de remédio. Se for para melhorar, tudo bem. Agora a sopa bem quentinha, para te ajudar a assarar. Música Que delícia! Vamos medir sua temperatura de novo. Música José, você sarou. Como está se sentindo? Sentindo a maior fome. Vamos fazer mais sopinha? Música Esperei o ano inteiro esse dia chegar. O meu aniversário. Parabéns, José. Vamos preparar tudo. Por onde começamos? Música Pelo mais importante, né? O bolo. Pelo mais importante, né? Prontinho. Agora é só esperar uns minutinhos. Não podemos esquecer. Até parece que eu vou esquecer meu bolo. Não preocupa. Vamos fazer a cobertura enquanto isso. Quero de morango. Vou buscar eles fresquinhos lá fora. Música Ué, cadê os morangos que eu plantei? Hã? Hobby? Macaquinho? Vocês pegaram os morangos da minha horta? Então, o que é isso atrás de vocês? Música Hoje é meu aniversário. Não era pra vocês fazerem isso. Não era pra vocês fazerem isso. Não tem mais morangos. Calma, José. E se a gente fizer com outra fruta? Boa ideia. Amo frutas. Agora o leite. Misturar. E bater. A tampa. A tampa. E José. Hahaha. Ufa. Terminamos. Que cheiro é esse? A gente esqueceu de tirar o bolo. Bolo. Meu bolinho. Não. Queimou tudo. Calma, José. É uma data especial. A gente não pode deixar isso passar em branco. Pelo menos, assopra a velhinha e faz um pedido. O que você pediu? Pelo menos, assopra a velhinha e faz um pedido. O que você pediu? O que você pediu? Pelo menos, assopra a velhinha e faz um pedido. Não acredito. Eles fizeram uma festa surpresa pra você. Por isso vocês pegaram meus mananguinhos? Obrigado É o melhor aniversário de todos Viva o José Hoje é o dia do seu aniversário E o José come louco e lhe deseja paz Está muito calor lá fora Preciso tomar um suco Ah não, suco acabou Tudo que eu queria era um suco bem geladinho José, não tem problema Vamos fazer mais Qual fruta você escolhe? Hum, deixa eu ver Já escolhi Todas O que é isso, José? Gotinhas mágicas Acho que vai fazer o suco ficar ainda mais gostoso Uau, suco colorido Hora de tomar É o suco mais gostoso que eu já tomei na vida José Seu cabelo O que? Está bonito? Acho melhor você dar uma olhadinha nele É, José Eu acho que você não deveria ter misturado suco com as gotinhas mágicas Deixa eu ver de novo É, até que eu não fiquei feio de cabelo amarelo E vermelho Vermelho? Ai, ai, ai Coloquei laranja Meu cabelo ficou amarelo Coloquei melancia E meu cabelo ficou vermelho Coloquei limão E... Seu cabelo ficou verde Ah não Agora estou parecendo um brócolis José Tudo bem ser diferente Cada pessoa tem sua beleza Cabelo verde Eu tinha até acostumado Mais um pisca-pisca Daqui a pouco Alguém me coloca numa árvore de Natal Ah não Calma, calma Vamos pensar como podemos resolver isso Já sei Parabéns, José Você conseguiu Que suco é esse que você fez? Suco de jabuticaba Uma delícia Sabe, isso tudo me deu mais sede Vamos fazer mais suco Nossa, está muito quente Quero fazer sorvete Mas para esse calor Precisa ser uma torre de sorvete Boa ideia, José Vou pegar o liquidificador Para começarmos Não precisa Olha só Máquina de fazer sorvete Ela congela em dois segundos Não precisa nem esperar Dois segundos? Que estranho Parece impossível Impossível é ficar sem tomar sorvete É só colocar as frutas aqui E... Voltei um sorvetão Tcharam Ah não Suco de sorvete Acho que essa máquina Não é muito boa É sim Ela só precisa De uma forcinha Vou colocar gelo Agora sim Vai sair um sorvete Super congelado Ih, José Esse está congelado mesmo Esse é para você E se a gente mesmo fizer o sorvete Fazer é bem mais divertido Não precisa Eu acho que eu coloquei pouco gelo Dessa vez Vou colocar bastante Aí ele congela Acho que vai dar certo Opa Torre de sorvete Ih, José Isso daí está mais para picolé Não tem problema Dá para tomar assim mesmo Colou, José Ai, ai, ai Me ajuda Espera aí Congela em dois segundos Estava bom demais Para ser verdade É, José Melhor deixar essa história Do sorvete Para lá Não, não, não Eu desisti da máquina Mas não desisti Do meu sorvete Mas o que você vai fazer? Eu sei quem faz um sorvete Muito mais gostoso Do que essa máquina Quem? Eu Muito bem, José Vamos pegar mais frutas E aí Tchau, tchau. Hora de esperar. Tchau, tchau. Uau, eu amei minha torre de sorvete. Agora só falta o principal. O quê? Comer. Que delícia. Valeu a pena esperar. Hora do lanchinho. Cupcakes. Adoro cupcakes. Aqui, o livro de receitas. Receita de cupcakes divertidos? Deixa comigo. Não preciso do livro. Sei como fazer. Tem certeza? Tudo bem, então. Vamos lá. Vamos lá. Agora a parte mais legal, a cobertura. Uau, ficaram lindos! Ficaram mesmo, hora de provar! Que delícia! O problema é que ficou muito pequeno. Já sei o que fazer. As gotinhas mágicas vão fazer eles crescerem. Mas José, o livro não fala nada de gotinhas mágicas. É que o livro não conhece o José Confeiteiro. Confia em mim. Gotinha pra você, pra você e pra você. Olha, tá dando certo! Ups, parece que não deu muito certo. Voltei aqui! Ai, ai, ai! José, cuidado! Ai, ai, ai! Eles são mais espertos do que eu pensava. Mas eu também sou. Vou pegar eles. Aqui, José. Isso vai te ajudar. Agora eles não me escapam. Ali, José! Ali, José! Direita! Na esquerda! Esquerda! Direita! Olha só! Peguei um! Minhas gotinhas mágicas! Minhas gotinhas mágicas! Ufa! Da próxima vez, vou seguir o livro de receitas. Prometo! Mas agora, vou seguir mesmo. É minha barriga! Aham! Obrigado, José! Aham! Acabei meu almoço. Hora de descansar. Olha, José. O que acha da gente descobrir a forma das nuvens no céu? Oba! Vamos! Adoro brincar disso. Ali eu vejo um coração. Não é não. É um morango gigante. E aquela ali? Olha! Parece blocos de construção empilhados. Bloco de construção? Não. É um bolo de dois andares. Ah, bem que eu queria comer um bolo de nuvem igual a esse. Olha, aquelas ali parecem carneirinhos. Tem razão, José. Parecem mesmo. Ah, cortar carneirinhos me deu o maior sono. Que legal! Agora eu sou o Capitão José. Meu bolo gigante! Vamos! Toda velocidade à frente! Nossa! Essa foi por pouco! Ah, não! A baleia fez meu bolo desaparecer! Oba! Meu bolo veio atrás de mim! É isso que eu chamo de bolo de nuvem de verdade. Vou comer ele todinho! Hum, gostoso! Que delícia! Ah, socorro! José! Acorda! Você está sonhando! Hã? Você pegou no sono contando carneirinhos nas nuvens. Ah, por isso que aquele bolo de nuvem inteirinho não acabou com a minha fome. Mas a fome já vai passar. Olha só o que eu preparei pra você enquanto você dormia. Obrigado! Será que ainda está sonhando? Ah! Ah!